Vamos ver então o qual é dessa interface de áudio. Vamos ouvir então um pouquinho do som da guitarra plugada direto aqui na interface de áudio com alguns efeitos direto no Reaper. Vamos lá. Abaixei todo o volume da guitarra e agora está captando só o volume do microfone. Eu vou baixar todo o volume do microfone e vocês vão ver que vai estar captando só o som da guitarra.